Qual maquininha escolher pra fazer minhas vendas? Vamos lá responder essa dúvida frequente. Eu sou a Gil e temos uma confeitaria especializada em brigadeiros, mas essa dica é pra todo mundo que quer vender todos os dias assim como a gente. Aqui escolhemos o Tom por 5 motivos. Primeiro foi pela tecnologia das maquininhas, que são super modernas. São diversos modelos pra você escolher a ideal pro seu negócio, e esse daqui, que é o T3 Smart, até aceita pagamento com Pix direto na maquininha. Que foi o segundo motivo da nossa escolha. O terceiro motivo foi pelas melhores taxas, é só 0,83% à vista, ou 9,88% no crédito em 12 vezes. Ah, e a conta digital gratuita foi o quarto motivo. É no próprio app do Tom, e por lá conseguimos gerenciar o nosso negócio com muito mais organização. E chegamos no quinto motivo, que é o Taptom. Essa funcionalidade transforma o seu celular Android em maquininha. O cliente só precisa aproximar o cartão, e pronto, tá pago. Assim fica mais fácil pra vender quando quiser e onde estiver, afinal, quem tá com o Tom, tá com tudo. Gostou de saber mais? Me conta aqui nos comentários, e até a próxima!